Dia, vai, não precisa ser duas, três horas de novo. Se a pessoa também tá cansada, tudo, né? Pode ser uma rapidinha, uma rapidinha maravilhosa. Luísa, papo reto. Desses famosos... Cuidado, hein, Sá, que eu sou bocuda. Eu gosto, eu gosto de bocuda. Desses famosos todos, quem foi o bam, bam, bam? Quem foi aquele que você falou assim, esse aí eu nunca mais esqueci da minha vida. Puta que pariu. Aqui é um papo de familiar, pô. Quem foi que você falou assim, porra, esse era o... De famoso? De galáxia, é, o Serenidade, famoso, que a gente, porra, conhece e tal. Que você vai falar, esse é o troféu. Esse é o top 10. Esse é o meu sonho de consumo. Esse é o meu sonho de consumo. Que eles não falam da gente. Esse é o meu sonho de consumo. Esse, quando a gente assina o bagulho, porra, né? Tal visto. Quem foi, quem foi, quem foi, quem foi? Conta pra gente, quem foi que você vai encorrer. Esse nunca mais, porra, esse aí realmente é a medalha de ouro. Porque tem a medalha de ouro, tem a medalha de prata, tem a medalha de bronze. Tem, tem, tem. Tem umas coisinhas ali que... É, tem umas que nem é medalha, só uns brindes. Aqueles brindes. Aquele do Raça Negra, ou dos Carlos? Os Carlos, os Carlos. Cara, eu, eu pensei, mas eu falei, não vou falar dele, porque vai dar... Me fuderam. Eu aqui, legal dos caras. E que tu chorou na fazenda por causa do cara, meu irmão. Eu não chorei por causa do cara. Não, não, já roda a baiana aqui, já roda, sai na porrada contigo. É, irmão, pagou paixão no meio da fazenda. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. Aí a mulher, só porque a mulher ficou cantando lá. Você me viu. Como é que é a música? Ai, me deu até calor. Tem o uque. A minha paixão. Não é nada disso. Você não se faz. Possa embora, gente. Fica muito feio. Não vou pelos ouvintes. Que pena, bicho. Você pagou o mico naquela porra da fazenda, Luísa. Você quer que eu fale os seus micos? Não, você que tá sendo entrevistada, porra. Você vai no meu também, tá? Mas me diz uma coisa. O que que aconteceu? Tu foi mulher dele? Você foi casada com ele? Não, mulher não. A gente teve um relacionamento. Uma fé, uma fé. Mas ele não era casado, Luísa? Namorou mesmo? Namoramos. Tu furou o olho da esposa dele? Não, não. Fala a verdade, porra. Eu falo. Não, 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 não. Furou o olho ou não furou? Não, não furei. Porra. Tanto que eu saí fora. Não, não furei. Eu não chorei. Não foi nada disso, não, seu toqueiro. Ah, não chorou, não. Não via fazendo chorando. Eu chorei de raiva, porque eu já tava nervosa, estressada. E achei que as meninas estavam cantando uma música pra me provocar. E por isso que eu chorei de raiva. Mas foi por causa dele. Chorei de raiva, tá? E até esqueci o que eu ia falar. Eu ia falar se você furou o olho da esposa. Não, 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 não. Não, porque assim, quando a gente se conheceu, que a gente começou a namorar. Primeiro, eu ficava com ele pra baixo e pra cima. E ele falava pra mim que era solteiro. E eu acreditava, porque como que ele pode ser casado se eu tava com ele nos shows, pra baixo e pra cima? Então eu pensava, não é casado. Eu morava no Tatuapé, no meu apartamento. Segundo ele, a mãe dos filhos dele, tinha o apartamento dela, né? Com os filhos dele, que era normal. Ele sempre falava pra mim que ia lá, que é normal. 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 Claro. E ele tinha o terceiro apartamento que a gente ficava junto lá. Então ele tinha esse apartamento que eu vivia lá. Tanto que ele ia compor, fazer as coisas dele. Eu tava sempre lá com ele. Entendeu? Então por isso que eu acreditava nele. Que ele não tinha realmente ninguém. E aí o dia o bagulho explodiu? Explodiu porque assim, legal, né? A gente falando aqui, Luiz, nem tá prestando atenção. Não, eu tô pegando aqui. O bagulho explodiu. Escuta aí, pô. Não, eu tô pegando as informações aqui do pessoal. Tá falando que alguém ligou pra você, reclamando dessa coisa aí, dessa situação aí. Ligaram pra você, tipo, metendo a mala? Ela ligou. A mulher, a Magda. Eu acho que é, a mãe dos filhos. Ela era a mulher. Entendi. Que namorou desde novinha e tal. Ela me ligou um dia. Cara. Muito educada, muito simpática comigo. E ela falou, Luiz, eu queria conversar com você. Eu sou a fulana. Eu sei que vocês estão juntos. Eu sei que ele está apaixonado por você. Falou bem assim. Cara. E eu queria te pedir, pelo amor de Deus, pra você sair fora. Porque eu amo esse homem. Esse homem é a minha vida. Você tá começando. Você é famosa. Você tem dinheiro. Você pode ter o homem que você quiser. Que faz isso? Ele é... E ela foi falando de um jeito que, realmente, eu fiquei também mexida. E, nisso, a gente já estava no relacionamento, brigando muito de ciúmes, disso, daquilo, outras coisas que a gente também teve, que também nem vem ao caso falar. Porque, vamos respeitar, porque ele é uma pessoa pública. Ele tem uma história... Ele tá casado ainda com essa mulher? Não. Ih, já passou um monte. Agora, não sei. Parece que tá noivo. Acho que ele tá noivo. Tá morando em Minas. Não sei. Não sei. A galera não... Ele é pegador, né? Ele é danado. Ele é danado. E aí, assim, a gente... Ele é do time de frente, porra. Então, e aí a gente começou a brigar numa pegada muito de ciúmes, muito feio. Até, às vezes, ele exageradamente comigo por coisas, assim, que eu não percebia, né? E aí, já tava nessa pegada, e a gente brigava, e eu falava que ia separar, que não queria mais, e ele falava, não, não, não. Eu gostava dele, amava, né? Foi o homem da tua vida, ele? Foi. Foi um dos amores da minha vida. Aí, teve um dia que a gente conversando, ele falou assim, mulher é foda, né? Mulher é o bicho maior ordinário que tem na fase da Terra. Ela guarda as coisas. Guarda rancor, é. Dá por vingança? Dá por vingança? Dá. Você já deu por vingança? Dá, você dá com raiva, você dá... Você já deu por vingança? Já. Já dei de ódio, já dei porque eu falei, ah, me galhou, fila da puta. Fui lá e galhei também. Na hora, eu não sentia nada, só pensava nele. Aí, trouxa, aí, ó. Mas tu deu pra outro pensando nele? Não nesse, no Luiz, não. Não, no Luiz foi outra parada, calma. Mas eu já dei pra uma pessoa porque o outro me traiu, fiquei com raiva, fui lá e dei pro outro. É, já tivemos outros casos aqui, meu irmão, tô apavorado. Eu sempre falei isso, eu sempre falei, ó. Falando, Sérginho, toma cuidado. Não, e eu sempre falei assim, Sérginho, vamos supor que a gente namora. Eu vou chegar e falar assim, ó, se você me galhar, cara, galhe bem feito. Porque se eu descobrir se tá fudido, eu vou te trair e vou te picar o pé na bunda. Então eu aviso. Mas tua vida é que vai trair. Se me trair... Se eu comer, eu vou dar também. É, faz bem feito. Passou na minha cara, pegou minha amiga. É o troco trocado, aquele troco trocado não dói, é isso? Pegou a minha amiga, eu tentei pegar o amigo dele, meu amigo dele era muito ruim, não tive coragem, mas aí eu peguei outro. Vingativo assim, pegar o amigo, tu vai no amigo ali mesmo. Tentei, meu amigo era a cuca do avesso. Porra, Luiz, tu vê, né? Tá vendo? Tô falando da gente. Quem esteve aqui também foi a mendigata, ela falou, dei pro vingança. A gente dá, de raiva. Peguei o namorado. Vou generalizar, ó, eu tenho muita gatíssima ouvindo que não concorda, respeito. Peguei o namorado da menina que ficou com o meu namorado. É, isso mesmo.